Saiu uma matéria no 247, que é mais ou menos um órgão de imprensa oficioso do PT, vamos dizer assim, falando que uma nova pesquisa BTG barra FSB mostra a vitória em primeiro turno mais distante. A vitória do Lula. Isso ainda foi antes do debate. Antes do debate, vamos ver agora depois. Isso foi depois das entrevistas no Jornal Nacional, que já foram bastante prejudiciais para o Lula, que a gente já falou também disso. Que ele teria caído dois pontos e que o Jair Bolsonaro se manteve, ou seja, diminuiu a distância, agora o Lula está com 43%, o Bolsonaro com 36%, segundo essa pesquisa da BTG FSB. Então a questão da vitória no primeiro turno está mais distante. O fato é que nunca houve vitória no primeiro turno, isso nunca foi uma realidade. Nunca houve essa perspectiva, nunca... Isso aí é uma fantasia que o pessoal entrou, e essa fantasia só serviu para, primeiro, desmobilizar todo mundo, não fazer campanha de rua, e também para o Lula ir lá nessa postura de já ganhou no debate, que é uma postura absurda, não existe isso daí. Ele foi lá achando, não, já ganhou e tal, não vamos entrar em bola dividida, não vamos fazer nada. Não é fato isso daí. Esse já ganhou, ontem ficou claro para todo mundo, não tem já ganhou. A burguesia vai para cima do Lula com tudo, vai colocar os seus funcionários aí para ir para cima do Lula com tudo, então é preciso reagir à altura. Deixa eu agradecer aqui o super sticker da Solange Pereira, é uma carinha com o suorzinho, gotejando pela lateral aqui, nervosa, tensa, não há motivo para a tensão, vamos em frente. É, eu acho que tem que comentar mais uma notícia, Chico, a gente está finalizando, mas na TV, companheiros, nesse momento eleitoral, tudo pode mudar. A gente tem um mês aí dessa situação e os números percentuais, eles mudam muito rápido. Nesse fim de semana, essa é a matéria da Sputnik, dos russos, falando que a Tebet podia crescer muito com o tempo de TV, que inclusive era uma probabilidade. Então é importante a gente ter muita atenção e a gente denunciar isso da terceira via. O pessoal está avisando há muito tempo, né, esse negócio da terceira via. Todo mundo, não, não tem terceira via, o Lula vai ganhar, ou é Lula ou Bolsonaro e tudo mais, mas tem aí uma terceira via. Uma terceira via aí preparada, inclusive. Existe um plano aí para impulsionar a terceira via no país. Então é importante a gente ter muito cuidado e a gente analisar muito bem a situação, né. O PT precisa cair na real. É até positivo sair esse editorial do 247, porque não dá para ter ilusão de que o Lula vai ganhar no primeiro turno. É, é preciso mudar a atitude, é preciso mudar a postura, é preciso ir para cima. Exatamente. Então é muito importante isso nesse momento. Eu acho que o debate é bom para o pessoal cair na real. sobre essa questão.